Dama passarinho, não adianta criticar Não sei se é vício, mas se for vício não vou largar Olá meus amigos passarinhos, hoje eu tô com a Júlia aqui ó Quem assistiu meus primeiros vídeos vai lembrar aí, ó ela rindo aí ó E aí Júlia? Tá vendo aí pessoal? E pois é, mas hoje o assunto não vai ser sobre ela O que vai ser o assunto hoje, vozinha? O que vai ser? Sobre o barulho do Sabiá É isso aí E aí, você já viu passarinho incomodar alguém cantando? Tenho certeza que não, né? Ou talvez sim, você pode ter ouvido, né? Mas tipo assim, o que que acontece? No caso aí, eu vou passar uma reportagem E naquele mesmo esquema, depois eu dou minha opinião E vamos lá, você enrola Júlia, você que vai rodar o vídeo Roda o vídeo aí Numa metrópole tão barulhenta como São Paulo Quem diria que alguém ia falar mal do Sabiá? É sinal de que tem vida É a melhor coisa que nós temos Mas não é isso que pensa o Gilberto Designer nesta agência de publicidade Que fica bem ao lado de um pomar Por causa de um canto de Sabiá Laranjeira Gilberto não conseguia mais se concentrar E protestou na internet Passa o dia inteiro Só um piado constante E repetitivo E repetitivo Que chega a incomodar Gilberto continuou Ele canta três acordes E fica o dia inteiro martelando isso É insuportável E disse ainda a reportagem de um jornal Vou ser linchado pelos protetores dos pássaros Ser linchado é exagero Mas a polêmica cresceu E a comunidade Somos Todos Sabiá Laranjeira Ganhou a internet A rua onde fica a agência É no bairro do Brooklyn Zona Sul de São Paulo A agência fica logo ali Nós viemos aqui pra rua E não demorou muito pra gente observar Vários Sabiás Nas árvores aqui E ouvir o canto dele Ele tá cantando Tem algumas pessoas aqui Ele tá cantando nessa árvore aqui Nessa árvore Isso aqui é normal É normal Sabiá cantando direto Toda hora Toda hora Três horas da manhã ele tá cantando O senhor gosta? É, não perturba não Pra mim não Não perturba não? Não Pode cantar à vontade Com a vontade Não atrapalha No saco Eu ainda fico imitando eles Imita Imita aí Vamos ver Todo mundo gosta do Sabiá Quero dizer Quase todo mundo Pra quem tem insônia O problema é que ele canta Cada vez mais cedo Nós estamos num bairro Da Zona Oeste de São Paulo Na Vila Guaraú E nessa casa aqui Mora a Dona Solange Que já tá acordada Dona Solange Uma hora dessa Madrugadão E a senhora já tá em pé Como que eu consigo dormir Com um barulho desse, gente? É alto, é forte Você viu como é forte? É todos os dias Acreditem se quiser A cantoria começa Às três da manhã Vamos ouvir O Sabiá Laranjeira Do quarto Da Dona Solange Que madrugou São três pisos A casa da senhora E dá pra ouvir O passarinho Na casa toda Na casa toda Do outro lado da rua Tem um pé de abacate E é do... Ali, ó É do pé De abacate Do quarto da senhora Da Pauline Perfeita Melhor Mais forte ainda A senhora não reclama? Reclamo Porque eu perco o meu sono Mas é lindo demais É muito lindo Mas você gostaria De ser acordado Às três da manhã? Mesmo se for Pelo canto De um passarinho? Não gostaria Porque tem horas, né? Por nada Nem pelo canto do Sabiá Embora é sempre bom Acordar com a natureza Não é muito bom, não O Sabiá É provavelmente O pássaro Que mais aparece Na poesia E na música brasileira Sabiá Lá na gaiola Fez um buraquinho Vô, vô E a menina Que gostava tanto Do bichinho Chorou, chorou Chorou, chorou Ele seduziu Intérpretes Como Chico Buarque Jair Rodrigues É o Barramário Mas o filho de Dona Solange O Bruno Preferiu dormir Na casa da namorada Para não perder o sono Olha o que o Bruno Tem aqui na parede Uma espingada De pressão E ele chega A brincar com a senhora Qualquer hora Vou dar um tiro Eu vou pegar Essa espingada Vou dar uns tiros Porque ele não me deixa dormir Mas é brincando Ele fala Porque ele não vai machucar O bichinho não Mas é hora de encontrar Alguém que defenda O Sabiá Por isso Vamos conversar Com o maior estudioso Das aves do Brasil Tem que fazer O Panc Nacional Johan Dalgas Frisch É conhecido também Como o Senhor dos Pássaros É uma vida toda Dedicada ao estudo A divulgação E a proteção Dos pássaros Inclusive O Sabiá É a ave símbolo Do Brasil Por causa de uma A ave nacional Por causa de uma luta De Dalgas Frisch É a ave nacional E a ave símbolo Dois Por que ele começa A cantar Três da manhã Nessa época Primeira semana De setembro Nasceu Os filhotinhos Quando nasce O filhote O pai Precisa ensinar O canto Para o filho Então ele vem No escuro Nas três Quatro horas Cinco horas Da madrugada Canta Dois Três Cinco metros Da ave Do ninho Para o filhote Aprender Durante o dia O Sabiá Não se afasta Do ninho Por nada Porque os predadores Estão mais atentos Aos nossos ouvidos Todo Sabiá Canta igual Mas o Gilberto Estava errado Ao dizer Que o Sabiá Canta em apenas Três acordes O motivo De o Sabiá Pai Cantar para os filhotes É porque Há diferenças De sotaque Entre uma família E outra A prova Está neste gravador Aqui Dalgas Tem o que considera O melhor canto De Sabiá Laranjeira De todos os tempos Para ele É natural Que muitas pessoas Percam a paciência Com o Sabiá O que incomoda Mais Não é só A sua altura É que ele não Para de cantar A escala De poluição sonora Em São Paulo Não é favorável Ao passarinho Por incrível Que pareça O Sabiá É a terceira Maior causa De barulho Na cidade Perde só Para a buzina De carro E para o ruído De trânsito Dá para ouvir Um Sabiá A 75 metros De distância E nada Como um medidor De sons Para comprovar Que tudo isso É verdade 85 decibéis Buzina 90 Ou seja É um canto Forte Muito forte Mas se o Sabiá Tem inimigos Ele tem também Amigos do peito 10 para 6 da manhã Já está começando A clarear o dia Está um pouquinho escuro ainda Mas daqui a pouco Vai clarear E a dona Cláudia Está preparando Aqui um verdadeiro Banquete Para o Sabiás A senhora tem aqui Dona Cláudia Banana Banana Mamão Mamão Maçã E aqui O girassol Girassol Semente De girassol Dona Cláudia Me disseram Que já vai para 24 anos Que a senhora Todas as manhãs Prepara O mesmo prato Todos os dias Todos os dias Eu vou ajudar a senhora Que são duas bandejas Aqui né Uma com as frutas E outra com as sementes Do girassol Vou mostrar Onde é que ela Deixa Todos esses alimentos Aqui O quintal aqui Cheio de árvores É um lugar bonito Gostoso Agradável Nem parece que a gente está Numa cidade tão grande E aqui no fundo Tem duas bases Ela coloca Uma bandeja Com as frutas Lá Vou colocar o girassol É aqui mesmo A semente de girassol Me disseram Que a senhora Faz aniversário Dia 5 de outubro 5 de outubro Dia 5 de outubro Que dia que é? É o dia da ave É o dia da ave É Não demora muito E lá vem ele O sabiá Louco pelas frutas O banquete É tão farto Que tem lugar Para muitos outros E tem tanta comida E tem tanta comida aqui Que eles nem se importam Em dividir a bandeja Mas apesar de tanta diversidade O dono da festa É mesmo sua majestade O sabiá E já que o passarinho Está na cidade Para ficar Até o Gilberto Deu o braço A torcer Gilberto Garante Que foi mal interpretado Você não tem nada Quanto ao sabiá Nada quanto ao sabiá Contra nenhum outro passarinho Nenhum outro passarinho Gilberto O sabiá laranjeira Está perdoado Por atrapagar seu trabalho Não Super perdoado Super perdoado A majestade O sabiá Então né pessoal Vocês viram como Pode ser estressante Para Como é que se fala O sabiá Estava irritando muito Os paulistas Devido a ser uma cidade São Paulo Uma cidade muito barulhenta Tem a cidade Mócaro Eu sei que o passarinho Não tem culpa Mas até as 3 horas da manhã Ele estava cantando Mas isso é a natureza Né pessoal Vocês veem que Eles fazem isso Até para os filhotes cantarem Aprender a cantar E ele é um sinal De felicidade Que eles estão felizes No lugar onde eles estão Mas é uma pena Espero que esse povo Provavelmente tenha Um mês de paz Mas acontece Né pessoal Então eu vou lá Ó Deixe o like aí Compartilhe Se inscreva E ative o sininho aí Tá bom pessoal Tocou o sininho Júlio Tico bonitinho Hein pessoal Pois é Se der mais um vídeo Se inscreva aí Tá bom É nóis Tocou o sininho aí E aí